Inimigo descendo na AO. Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Soldado Inimigo chegando. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Enimine algo para trazer eles mais rápido. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Não botou o quarteto não, foi? Cara aí, cara aí, atrás de você aí. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Um inimigo no ar. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Caralho! Caralho! Já caiu! Vou cair, velho! Vai assegurar! Caralho! Vamos ver Que? Estou sem prata Blindagem aqui Eu derrubei um ainda Eu derrubei um ainda Eu derrubei Agora vamos ver Aperrui um ainda Vamos ver Vamos ver E aí E aí E aí Aguardando mobilização, aproveite para aquecer E aí 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 Quem vai marcar? E aí 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 Marca, mano E aí caiu uma caixa de arma aqui velho vant inimigo no ar os inimigos mobilizaram vant-r, ataque aéreo de precisão aliado a caminho nosso ataque de mordeiro está a caminho oh caramba tem reforços chegando na área para de atirar em mim deixa ele sair, deixa ele sair o atirou minha brindade velho segura, segura, segura já roubei alguém está com caixa de blindagem deixa ele sair cara, eu perdi minha arma não vou pegar esse sniper não cara, cadê minha arma mano? você está louco? eu passei aqui a arma só faltam 25, continuem assim o inimigo reassegurou a rede, acabou para a gente não é sniper não ah mano, um de vocês pegou minha arma aí o que? vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos peraí, peraí, eu vim aqui na caixa de arma ô caralho os cara tá marcando aqui a caixa de arma eu vim aqui, ó é O que é? O que é esse bicho meu que me pegou? Estou sem placa, sem placa e sem arma. O que é esse bicho meu que me pegou? O que é esse bicho meu que me pegou? Estou aqui, não está mostrando ninguém velho. Mostrou, mostrou. O cara já me atirou daqui de cima. Eu estou sem máscara. Atenção, os operadores inimigos estão rastreando sua localização. Tinha menos de 25 ainda de pé. O inimigo levou essa, mas a gente volta para acabar com isso. O jogo não quer deixar eu jogar novamente. O costume de estar jogando com o aleatório. O costume de estar jogando com o aleatório. O costume de estar jogando com o aleatório. O que é esse bicho meu que me pegou? Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Acabou a prática, a luta de verdade começa agora. Tá ouvindo? Botei lá no Face lá. Ele vai marcar. Bora ganhar, bora ganhar. A gente ganha. Vamos lá. 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 Estou atirando ai Marcou ele E aí Porra Vem ele aqui Eu acho que eu derrubei um Vem o outro aqui Porra a bala acabou Eu estava olhando o que estava lá atrás Seu colega está remobilizando Muito bem Gás se aproximando Atenção Tem gente da sua equipe fora da zona segura O caralho o sniper está Você está bem Eu estou contigo Bola Para trás Comercio marcado Ataque de você do inimigo Perto de você É Tô sem praca, velho Preciso de munição de alto calibre Derrubei um Olha aqui, ó Derrubei o outro Aqui, aqui, ó Onde é que esse cara tá, velho? Que é isso, mano? Os cara tá lá no morro lá, pô Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Eu tô cá dentro, o carro, velho Caído Recupere sua plaqueta pra reconquistar sua obra Inimigo na área Inimigo na área Vou agrupar, vou agrupar novamente Seu colega tá remobilizando Cara, velho Cai no meio de dois caras, velho Vou parar aí, agora você vai morrer, velho O companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Tem reforços chegando na área Inimigo descendo na área Inimigo descendo na área De olho no céu Inimigo desmobilizaram o barané Tá remobilizando Muito bem Mano, tá brabo aí, ó O inimigo derrubou a gente da rede Você perdeu sua chance Os caras estão aí dentro Os caras estão aí dentro Não vai tomar uma porra Tô caído cá em cima, velho E aí Selecitaram pelota Ante inimigo ativo Não dando Tem reforços chegando na área É melhor ir para a zona segura Agora A liquidação acabou O inimigo ativo O inimigo ativo Papai Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Me fudir pro gás Tentei pular por ali Mas nem adianto Resurgência desativada Agora é tudo ou nada Tem um bunt nosso na área Seu colega está remobilizando Muito bem Cuidado Eu acho que tem um inimigo aqui Vendi cinco restantes Estou atirando em mim Preciso de médica livre Se chegar ali na caixa Os caras estão naquela caixa ali Estou sem máscara E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho nem fraca mais. Primeiro em sexto, segundo em quinto. 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 Não, não é muito mais velho. O inimigo não! Esquece isso! Tem um deles aqui! Você está perdendo terreno? Rapaz, eu dei tiro pra caralho no cara, o cara não caiu velho! Vamos, vamos, vamos! Cadê você? Cadê, meu? O contrato falhou, você ficou sem tempo! Indo pra lá! Tô vendo um aqui! Vai, tem inimigo! Tem movimentação aqui! Ameaças na área! Já roubei um aqui! Não deu pra finalizar não, velho! Valeu, Kardec, valeu! Vou olhar aqui! Valeu, Kardec, valeu! Vou olhar aqui! Valeu, Kardec, valeu! Daniela, Carmo, valeu! Daniela, Carmo, valeu pelo like! Cadê vocês, velho? Seu companheiro está de volta na luta! Seu companheiro está de volta na luta! Bom trabalho! Tio caquinho não mostrou não! Tem uma entrega de armamento aqui! Tem uma entrega de armamento aqui! Tio caquinho não está de volta na luta! Cara, o cara vem marcando, velho! Você é louco, velho! Os cara já marcou a caixa aí! Vivo. Vamos para o mesmo equipe, estúpido. Sua equipe está dentro da zona segura. Punte inimigo na área. Hora de voltar para a luta. Cara, velho. Cuidado! Punte inimigo no ar. A liquidação está ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. A liquidação está ativa. 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 Os preços voltaram ao normal. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alertas. A liquidação está ativa. A liquidação está ativa. A liquidação está ativa. A liquidação está ativa. O seu companheiro está ativa. Bom trabalho. Pegar o que? O cara velho, na moral velho. Estou atacando o inimigo. O cara velho, na moral velho, na moral velho. Não se preocupe, eu estou contigo. Vai para a zona segura. Oxi, oxi, oxi. O cara velho, na moral velho, na moral velho. O cara velho, na moral velho. O cara velho, na moral velho. O cara velho, na moral velho. Não se preocupe, não se preocupe. O cara velho, na moral velho. O cara velho, na moral velho. Obrigado. 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 Verdade, Kardec. O que foi isso aí, rapaz? É, Kardec, é. Quero ir na caixa de arma. 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 Vai descer. Caiu lá. Caiu lá. Caiu lá. Em sua frente aí, ó. Ele tá sozinho, mano. Caiu. Caiu. Sua equipe entrou na zona segura. Caiu. 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 Cadê você? Tá no telhado Pode ir aí Eu botei o dinheiro aí agora Ele só tem 900 É mano Caiu ali não? Tem gente já em cima aí Não Marca pro lado que vocês vão Ameaças na área Sua equipe está na movimentação Salve o marcado Bunch inimigo na área Sete Ataqueiro de precisão inimigo Cuidado Bunch inimigo ativo 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 Cadê o azul mano? Bunch inimigo ativo 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 Não tem ninguém aí? Alguém tá com um vant aí? Legal jogar um vant. O cara tá caindo ali, ó. Tá o tuvante neles. Não deu certo. É melhor ir na zona segura agora. Tá o tuvante neles. Por quê? Vai fechando aí, ó. Tá fechando aí, ó. Bant é hostil no ar. Bant aliado na área. Tá andando. No subsolo deve ter gente, velho. No subsolo deve ter gente. Bant inimigo no ar. Faltam 25. Fica ligado aí. Opa. O sniper tá aqui em cima, aqui, ó. Ô, cara. Porra. 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 Peguei um aqui, ó. Tá. Necessito bala para o... Ninguém. Aqui. Tinha o reconhecimento aqui. Entendido. Vant na entrada. Vant na entrada. Reconhecimento ativo. Ó o vant aí, vim. Ó o vant aí, vim. Tô sem máscara também, velho. 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 Cara, a gente não passa de quinto, velho! A gente não passa de quinto, velho! Tamo junto, tamo junto! E aí? Tá difícil, Kardec! Tá difícil, mano! Tá difícil, Kardec! Tá difícil! Brandão Games, e aí irmão? Boa noite, cara. Só demora pra começar o jogo dele. Isso é louco, velho. O que? Não entendi. Alguém falou aí. Um Fatality. Um Fatality. Um Fatality. Acabou-se o cara doce. Um Fatality. Quem vai marcar, quem vai marcar Vamos, vamos Caixa de suprimentos assegurada, vá para a próxima Só tem naipe aqui dentro agora Aqui é ataque aéreo Resta uma caixa de suprimentos, vá assegurar Achei coisa boa aqui Olha uma naipe aqui Marca, marca Inimigo descendo na área De olho no céu Tem coisa boa aqui Inimigo aqui Tô vendo um aqui Ah, mentira Peste, velho Porra da bala acabou, velho Agora que eu tô atirando no cara Vamos 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 Tchau 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 Pô, a gente ficou preso aqui E aqui A culpa, mano Algo marcado Achei movimentação O cara tá de colete Ele tá reclamando que tá sozinho e mete bala em mim, velho Achei movimentação Achei movimentação Preciso de alto calibre Bande inimigo no ar Porra, foi em cima, velho? Foi em cima, mano? A equipe entrou na zona segura. Indo pra lá. Preciso de um inimigo. Inimigo, você tem mal. Falei o meu. Tem reforço chegando na área. Oh, caco! Nosso ataque de mordeiro tá a caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, carai Clube tomei Caí Opa, carai Que loucura que eu fiz Vou tentar pegar minhas bolas Meu dinheiro, minhas paradas Não vai Estou chegando aí Estou chegando aí O cara está embaixado aqui E aí E aí Vinte e cinco ainda ativos na A.O. O contrato falhou O tempo acabou Dá nem para chegar na loja aí, né? Não é só você que está atirando nele, não? Cara, velho Não passa disso, mano Vamos lá 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 O que é isso? Eita! Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Eita! Parou. Parou não. Vamos ganhar essa! Vamos ganhar essa! Vamos ficar um pouco mais agrupados. A gente está indo muito por combate. Na hora errada. Caiu gente pra caralho! Eita! Eita! Corre mal! Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tem reforços chegando na área. Aqui não é lugar de cair não, velho. Ponte inimigo na área. Porra. Para que? Seu colega está remobilizando. Muito bem. Contrato de caça aqui. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Eita! Pode me levantar. Tem reforços chegando na área. Tem reforços chegando na área. Cara! Vou meter o pé daqui. Desculpa! Me dá uma raiva desse jogador, velho. Pfff! Me dá uma raiva desse jogador, velho. Que porra! Pfff! Porra! Me dá uma raiva desse jogador, velho. Porra! Seu colega está reutilizando, muito bem. Sua equipe está dentro da zona segura, indo para lá. É, somos o mesmo equipe, guacho. Tem reforços chegando na área. Vamos nessas caixas aqui. Alguém está por aqui. Os inimigos mobilizaram Vant-R. Marca, marca. Marca, leva um tiro. Cadê você? Cadê você? Você é o qual? Cadê você? 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 Eu vou cair aí. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Ponte inimigo na área Tem dinheiro aqui E tem mole Vou comprar uma arma SMT marcada O inimigo reassegurou a rede Vamo Vem o carro, vem o carro Vamo Onde é Vai fazer o que? Vai fazer o carro 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 Pede o calibre aqui Ponte inimigo ativo Atenção Tem companheiros fora da zona segura Ponte inimigo na área Estou achando a máscara Peguei Peguei O– Isabela O– Atenção Vamo Minha Lá 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 Fui te ajudar e... Tá aqui ó, tá aqui ó. Eu tirei nenhum e o outro ficou de frente pra mim. Tem um atrás aí, velho. Tem um atrás aí, velho. Tem um atrás aí, velho. Só faltam 25. Vai sair em sua frente aí. Tá aí, vai sair aí ó. Vai sair em sua frente aí. Tá aí, vai sair aí ó. Caralho, velho. Tá louco, mano. O fracasso ensina. É. Cara, mano. Os cara tá tomando tanto tiro e não cai, velho. Tá. 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 Por favor, filha. Queres estar aqui no copito? No copito, estareis aqui no medo. Melhor eu ir, tudo bem? Essa, velho. Essa aqui tá... Vê se essa aqui tá barreada aí. Vira aí. Eu gosto aí. Se você puder, seremos mobilizados em breve. Enche. 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 Enche o lecorpito. Enche o lecorpio. Inimigo morto. Queres mais? Máder um poquito. Está bom, né? Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Adiós. 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 Herói. Tudo bem. Vai ser melhor. Cara, só vindo nós dois, mano. Certo, soldado. Traz um posto de descida para o seu esquadrão. Quê? O que? 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 Eu vi os caras de atrás da gente aqui. Virados no caralho. Vant inimigo no ar. Vant inimigo atingindo o inimigo aqui. Os inimigos mobilizaram o Vant R. Vant inimigo atingindo o inimigo aqui. Ei. Ei. Só em som. Não. Ou, ou. Estou em som. Ei. Ah, 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 ah. o jogo agora não foi muito generoso com a gente não a gente vai ter que arrumar um lugar para ficar aí até e aí e aí o contrato falhou você ficou sem tempo e aí 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 tem que arrumar esse Entendi por que não tá saindo, velho Não entendi nada Acho que eu tô que conectar o áudio Vou tirar a vinha Será que vem completo dessa vez? Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada Vamos ganhar Só jogar junto e vamos ganhar Sobreviva pro seu time poder remobilizar Elimine álbuns pra trazer eles mais rápido Vamos pegar o cartel aí Vamos pegar o cartel de cá Tão cedo assim, opa O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada Esses cara, esses cara, esses cara é maluco Que cara é maluco, vamos ver O que é isso? 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 O que é isso?